Chega de opressão, não estamos amedrontados Chega de bico nos ameaçado E temos medo de sermos sojados A fé é o que nos move, nos traz esperança Será se um dia nossos filhos estarão em segurança Acordo cedo pra trampar, minha coroa já tá preocupada Acorda comigo e pede a Deus que ele me acompanhe E me proteja de tudo que não for do bem Mas não tem jeito, tem que ir pra não virar refém O medo nem é partir, de manhã tá suave O problema é voltar à noite com a rua vazia O papo é que é cedo, mas já tá embaçado De mochila nas costas e ainda tatuado Já vai pra parede menor, me fala cadê os palhaços Nós já sabe quem você é e que tá tudo errado Vou respondendo por todos que moram na quebrada Chega de opressão só por ter a pele riscada O papo é, nós não tem nada e pra você nós tem tudo Os moleque tatuado com uma nave é um absurdo Eles dá mocha de câncer e nós morto de cansado Só um jovem trabalhador, por isso que estou errado Chega de opressão, não estamos amedrontados Chega de bico nos ameaçado E temos medo de sermos sojados A fé é o que nos move, nos traz esperança Será se um dia nossos filhos estarão em segurança Chega de opressão, não estamos amedrontados Chega de bico nos ameaçado E temos medo de sermos sojados A fé é o que nos move, nos traz esperança Será se um dia nossos filhos estarão em segurança Acordo cedo pra trampar, minha colô já tá preocupada Acorda comigo e pede a Deus que ele me acompanhe E me proteja de tudo que não for do bem Mas não tem jeito, tem que ir pra não virar refém O medo nem é partir, de manhã tá suave O problema é voltar à noite com a rua vazia O papo é que é cedo, mas já tá embaçado De mochila nas costas e ainda tatuado Já vai pra parede menor, me fala cadê os palhaços Nós já sabe quem você é e que tá tudo errado Vou respondendo por todos que mora na quebrada Chega de opressão só por ter a pele riscada O papo é nós não tem nada e pra você nós tem tudo Os moleque tatuado com manave é um absurdo Eles da mocha de câncer e nós morto de cansado Sou jovem trabalhador por isso que estou errado Chega de opressão, não estamos amedrontados Chega de pico nos ameaça de termos medo de sermos sojados A fé é o que nos move, nos traz esperança Será se um dia nossos filhos estarão em segurança É o Gui da Norte, porra É o Gui da Norte, porra